Pai que é mal do seu filho aí, Senhor, não acha que não, com certeza que não, pai que é o melhor do seu filho, às vezes a gente olha assim, não é mais essas meninas agora que Deus está trabalhando, tipo, ruteando, meditando, fazendo, amém, velho, uuuuuh Pai que é o melhor do meu pai, quando meu pai enfiava a aula de música, eu falava, meu Deus do céu, eu queria, né, porque eu tinha que fazer uma menina, e meu pai me colocou na aula de música, agora tem um seminário de não sei o que é na igreja, meu pai me enviava um seminário, um monte de gente na terceira idade, e eu olhava, eu olhava Jesus, o que ele não deixou, eu quero, eu olhava a menina, já estava com meu pai, mas só que menina que era enfiada na igreja, é, Depois quando eu dei uma parada, meu Deus, como eu lembrei que, meu Deus, como foi bom aquela raiz, aquela escritura, aquilo que eu aprendi, todo dia batia dentro de minha senhora, o edifício de Jesus fez comida, o pai só faz o melhor do meu filho, O pai estava ligado no mistério, se o senhor mandou eu pegar, eu vou me pincar na promessa, e ela vai levar o holocausto, eu vou levar, preparar o povo, porque eu não quero, vamos lá, não estou entendendo, é trajetória de novo, é com medo de muito, é com medo de vir lá, mas eu vou pegar, eu vou ir lá, E ela abaixando a câmara, e ela vai, eu vou obedecer, e não está compreendendo nada, e é com medo de essa igreja no seu cará, você está gritando, não quer fazer o que o senhor falou, você falou, uma cedir, e fica, aqui, fica, aqui, aqui, hadei sparkaram, porque ninguém precisa, desistir uma d catch, mas o senhor se não tem, deixa to eu garto, Abaixando é como ela vai estar falando Com alguém nesta noite Que está dizendo, eu não estou entendendo o que o senhor está falando Quando o senhor falou para nós Há nove anos atrás, vamos para o Rio Grande do Sul Meu Deus do céu, não conhecemos ninguém Não temos dinheiro E o senhor não se enganou Sueli, não estava entendendo nada Mas o pai falou Aí umas vezes, vamos, vamos, então tá bom Vamos obedecer Dois dias de morte, chorando Glória Mas a morte é bom, né É bom Dois dias de morte, papai da chave Morreu alguém seu O que aconteceu O que aconteceu, menina O que tem por você, você não está bem Você precisa ir no hospital É vergonha Não sabia que o pai estava preparando coisa linda Como estar aqui nessa noite Não sabia que o pai estava preparando coisa linda Não sabia que o pai estava preparando coisa linda O que estava citado do Rio Grande do Sul Eu cheguei lá em Palmeira da Missão Eu cheguei em Porto Alegre Nova Amorgo Palmeira Qualquer um lugar tão cheio Eu cheguei em Carlos Barbosa Vindo no salvo Cada um lugar tão bom Abençoado Que me olhe a vontade Eu não tenho que viver por ele Eu tomei, eu tomei, eu tomei Eu tomei, eu tomei Eu tomei, eu tomei Eu tomei Eu tomei Eu vou saber que o senhor vaffa preparando toda a gente Eu tomei Eu tomei Ou oberto Eu me rel Erin Ninguém vai olhar para eles Err Apesar não ser F DNU Então alguém vai olhar para eles Tenha um lugar que tenho que olhar para ele Eu não gosto de vocês Ela tem que comer essas roupas bonita Ele é do meu pai A Although Eu tomei O pai da M STUDENT Eu falo Nossa Close Eu quero! Eu quero! Sim, eu quero! Eu vou descansar os pontos para sentir a pressa! Eu quero! 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 Cuba em frente... De ataço! Perdoeох! Que amor? Deus! E seu amor cover! Pera-se que amanhã C–E o tango e sangue O teu trespio Aplausos Mas a mulher vai ver Quem confia Se quando ela chegou ela não subia essa montanha Os céus, vocês dois ficam aqui embaixo Nós Nós vamos subindo Tem gente que fica lá embaixo Tem pessoas que não entregam Não confiam, tem gente que entrar Fica lá embaixo Vocês dois ficam aqui embaixo Com o estimento, vocês ficam aqui E eu e Zá, nós vamos subindo E nós vamos adorar Vocês ficam aqui embaixo, quem fica lá embaixo Murmurando Lá embaixo pra mim, quem Quem tá murmurando tá lá embaixo Quem tá adorando tá lá em cima Troca pela voz da minha voz Quem tá lá subramando Dizendo eu não vou apertar Os gritos tão tão bugir Eu não aguento mais deslitação Eu não aguento ser não que grita demais É que tá tudo embaixo É que tá tudo embaixo Tá tudo conjunto e não sei que lá Tem gente que não cresce Não é uma mulher que não é uma parceira Não é uma fonteza não é verdade Porque porque é só embaixo, só reclamando Só reclutando aqui, não tem necessidade Não tem ninguém, não tem ninguém Tem gente consumida? Tem gente consumida? Tem gente consumida? Quem adora? Quem tem a vida? Quem mora? Ou você estiver adorando assim? O único gol? O único gol? O único gol? E crianças? Como essa? Na presença de Deus. Nossa! É você que está com a mão cheia. Ela está nadando de novo. É pequena, mas está lá em cima. O pai estava vendo assim. Já está me imaginando assim. Ontra ela estava aqui na negão. Que nem a mãe e o pai dela. Coisa linda, droga do Senhor, queridos. Um aplauso. O que é a mãe? O que é a mãe? O que é a mãe? É um instrumento de honra. O que é a mãe hoje? O que é a mãe hoje? Por mim? Você está com o pai de casa. Fica em pé, amigo. Fica em pé, amigo. Fica em pé. Fica em pé, amigo. Fica em pé, amigo. Fica em pé. Fica em pé, amigo. Falando a gente não tem como ela, essa criança de choro que está cheia aqui. É um instrumento de pé. É um instrumento de pé. É, porque é a mãe hoje. Não importa quem está cantando, eu vim pra adorar. Não importa quem está cantando, eu vim pra adorar.